Música Os agricultores em João Bento Ribeira dos Bodes, no interior do Porto Novo Santo Antão, vão poder dentro de pouco tempo rentabilizar a sua atividade com a instalação da rega Gota Gota. Trata-se de um investimento financiado pelo Ministério da Agricultura e Ambiente, que pretende cobrir cerca de 5,5 hectares de terreno com este sistema de irrigação, num investimento de cerca de 6 mil contos. O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, vai presidir no próximo mês o Encontro Internacional sobre os Cuidados Paliativos em Cabo Verde, a decorrer de 3 a 5 de outubro, na cidade de São Filipe, na Ilha do Fogo. O responsável da equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva, Alfredo Gomes, anunciou que no ano 2018-2019 analisaram 29 casos de crianças com necessidades especiais, pelo que permitiu aos professores terem informações das particularidades das crianças a nível cognitivo e também sobre as famílias. Em Santiago, o município de São Domingos, já teve a garantia que vai receber uma ambulância para suprir as necessidades e materiais escolares oferecidos pelo município de Tondela, onde o Edil Climente Garcia esteve durante 5 dias a participar nas festas da cidade. Obrigada!